Fala galera, Elucorio aqui, aqui eu falo, é o Mrs. Kent, ele é mais conhecido como Kent, trazendo mais um vídeo pra vocês de Call of the Wild, trazendo aqui comigo a Kiara, ela vai auxiliar se eu conseguir ganhar, porque eu não sei, ai, 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 que isso, tô doida, ela tirou a vida do porco, velho, nossa, nossa, eu não tirei quase nada do porco, Mas ai, ele tem um infarto no miocárdio, nossa, velho, tá curando pouco, então, será que os porco cura baseado no que, na vida, na food deles? Acho que é na food, bem que a food foi bem rapidão, deixa eu ver aqui, quanto é que o Hulk tá recuperando, A tartaruga tá recuperando Ah, o Hulk não tá recuperando, ah, recuperou, caraca, ele recuperou um carro, nossa senhora É, mas o ruim é que, é, tipo, você saiu do porco, parou, né? Não, é que acaba a food mesmo Ah, tá Ai, quando ele vê que a food tá baixa, ele não força Ah, eu tô olhando aqui pra ver se não tá picotando Ok, vou olhar aí pra não ver se tá picotando Tá, aí que eu tô estando no remote Aparentemente tá bem fluido Ah, tão recuperando vidro? Tão Ai, que eu pensei errado Nossa, velho, esse é o melhor jeito de recuperar a vida dos bichos O problema é que ele pôde de novo O problema é que ele pôde de novo O problema é que ele pôde muito É Mal liga o healing desse aqui e já acaba Calma aí, deixa eu dar a remote aí Cadê? Tá gastando carne? Uhum Bom, pelos bichos que eu tô vendo aqui, tô tudo com a vida cheia O Hulk encheu a vida Só falta o Teresino mesmo Tá bom Tá, vou ligar Aí acabou É, porque tá travando Senão dá pra segurar Porque eu tô dando um monte Nossa, acho que agora tá bom, quero Deixa eu guardar ele pra não morrer Nossa senhora Nossa senhora Ai, meu Deus Meu Deus, tem bicho aqui dentro Tem um paracetamol aqui dentro Meu Deus O que que eu joguei? Meu Deus, tem você também aqui, cara Sai da minha casa Sai da minha casa Ai, ai Ela quebrou minha roupa Quebrou minha pike Quebrou minha vida Ou foi só minha pike? Nossa, velho O bicho aqui entrou em mim Aqui e não quer sair Que bicho O Teresino Que bicho Ó, pra você ver Eu disser era eu Bugada dentro de você Agora é o Teresino Ai, meu Deus do céu Me soltem Faltar um Ah, agora falta um Health Olha o Megatério Cadê? Cadê o Milistroceauro? Tá ali, ó Meu Deus Perdi o Milistroceauro de novo Ali na frente Você não tava na minha frente? Ou é? Ali na frente é onde? Ah, tá Onde eu tava indo? Por causa dessa rede É Será seu tiro? Sei lá Acho que tira Não tem mais pra o que ver Tá É verdade Prou Tirada Então, a nossa tartaruga Agora tá guardada Porque A gente teve o falecimento De duas tartarugas Sim Tivemos baixas Feias Gente, baixas Pelo menos vai ficar Enroscando nosso pé Olha o Morreram Tadinha Morreram Morreram A Black Sky conseguiu sair Da Da casa Olha, tem uma Pois é, os nossos bichos são meio acrobata Eu tenho uma Pyke usada aqui Não vou acertar a minha Vamos ver quantos alfas vieram Acho que três Acho que três Eu vi três Eu matei três, pelo menos Eu matei não Ajudei a matar, né Porque os bichos é KS Sabe Tem uns bichos aí Que não deixa A tartaruga, inclusive Só que dessa vez Ela tava presa Não tem como colocar com panela Poxa, tartaruga Eu fiz uma bala Uma bala Uma bala Uma bala Tá por fora Você já fez arma pra bala? Eu consegui no airdrop Ah Sabe o que eu te falei que era teu airdrop aqui? Eu fui lá Pegue a airdrop E o tirano E o tirano está É Lupando bastante Olha, ele tava com Sei lá quantos pontos agora Vinte e poucos O Hulk Que tá quase level máximo Pôr dez levels Quase level máximo Entre aspas, né Mas ele upou muitos levels Tipo, cem já Uhum Eu acho muito legal ele upando Eu gosto do tirano Agora eu gosto Mas na rua Na rua eu não gosto não Catinho Olha, eu posso ter uma Uma calça de height Olha, um pé eu levo também Daqui a pouco Eu vou botar na metade Daqui a pouco a gente pode fazer a foja Eu tô empucada Ninguém vê um listrossauro por aí perdido? Listrossauro Achei Tá aqui, ó Tá aqui ele Aqui, ó Deita um pouquinho O que que ele tá aí? O que que ele tá fazendo aí? Isso aí Pronto, fiz carinho nele Ele dá XP pra gente Ah, beleza E aí, e aí, e aí Quanto tempo, quanto tempo Dois minutos, nossa, já? E aí, eu Tem o que que tem por aqui Será que dá tempo de domar Aquele listrossauro que eu vi? Ai, qual que é? Macho ou fêmea é isso aí? É fêmea Deixa eu ver lá Eu tô vendo o que que tem aqui Pra gente domar Nossa, cadê minhas flechas de topor? Aqui Deixa eu arrumar meu inventário Vai tá cheio de coisa Ó, isso aqui eu peguei no drop Não vou usar É uma fêmea É uma fêmea, né? É fêmea Como é que coloca isso aqui? O que? Tem um Holoscope Não sei como coloca Holoscope? Você tem que Eu acho que arrastar Não tem? É, mas eu acho que não serve na shotgun Ah, não, não, não Shotgun é shotgun, amiga É, mas é que tem um Um tal de Machinite Hot É, hot Shotgun Machinite é shotgun Ah, não sei o que que é isso não Olha, dá pra eu tomar Um Moshops Se eu tivesse Mejo Berry Dava pra eu tomar Moshops Nossa, pega Qualquer coisinha Não, mas ele tá pedindo Mejo Berry Beleza, gente Ah, a gente tem um Terezinho Em casa Por que que eu tô catando Com a minha mão? É, dentro do Terezinho Tem um monte Cheguei Chegando Tá, deixa eu Mejo Nossa Nossa Assim você Me mata Vai, Listro Tossauro Come, por favor Tadinha O piscino tá com fome Vai começar A wave Já, mas já Já Quando eu vi Faltava 2 minutos É, 2 minutos e 50 Mas Rapidinho Passa Será que você travou o bagulho aqui então? O que é isso, maluco? Destroçauro Ai, ai Sabe o que eu tomei? Hã Moshops Leva o quê? Moshops 17 Achei uma tartaruga Ai, 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 ai Uma tartaruga nível 64 Tô tentando trazer o Moshops Pra cá Vem, vem, vem Vem cá, vem cá, vem cá, vai cá, vai cá Oxe Acho que vamos ver se elefarrar muito Colocar sua vida nele Nossa, arranquei 13 de novo? Então, tá bugando Por quê? Será que tem um tempo pra concluir? Eu tenho medo de passar aqui Branco, branco Branco, branco Vai, não é possível Ele tá bugando Não, eu subi na terceira Eu quero a Senua Será que tem um tempo pra concluir? Porque eu não sei Não era pra gente estar na décima quarta? Não, acho que não Ah, não, não A gente já tava na terceira Já No meu vídeo Ah, é? Ah Não sei, tô achando estranho Na verdade, acho que a gente realmente gravou uns quatro Umas quatro waves Só que, tipo, tudo com É que eu não tô confusa, sabe? Eu não consigo ver o espaço-tempo Não, não Quando eu tô concentrada Ai, amiga Nossa Falta um Não, já morreu Não Não, tô faltando um ainda Pois é Onde um está Ah, não, não Não, eu já começo a contar É, o seu foi o último Pra mim apareceu um É, porque foi na hora que eu matei o meu Esquisito Peguei aqui, ó O bichinho O bichinho Os troçaram Ok Cadê ele? Cadê o outro? Ele tá lá no cercadinho Deixa ele lá no cercadinho De castigo Não, mas tem que subir no porco, né? Não, só atacar ele aí Tá, o Hulk pegou alguma coisa de interessante Ele pegou uma pistola Agora eu tô fazendo um cercadinho Ai, ai Eu tô louco Eu não pei de novo Então, eu não quero ficar no cercadinho, não Vou ficar aqui dentro de casa Então Ah 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 Hello YouTube Opa Tá, falou que o listro saura ali Ele não quis papo comigo Ah Tava falando que o listro saura ali Ele não quis papo comigo Hello Vamos ver o que o Moshaps tá fazendo Ah Você não pegou uma pistolinha também Ah Não sei o que a gente vai fazer com essas pistolas Mano, o Moshaps foi pra praia O Terezino não ganha vida, né? Não recupera de nenhum O texto que aconteceu Ele não recupera a vida O Moshaps eu coloquei ele num lugar bem legal Pra ele ficar farmando Aí ele foi pra praia Pra pegar grandes nadas Hein Hein Para de me empurrar com esse ramo Meu Deus, olha o passarinho implicando com o meu Moshaps Vou acabar matando o meu Moshaps O Moshaps vai farmar O passarinho vai roubar O Moshaps vai farmar E aí o passarinho rouba É Ele não fica num ciclo infinito Nossa Moshaps rampa Farma aí, vai Olha que legal ele farmando, véi A patinha dele, que bonitinho Ó Ele pega, tipo Me dá, me dá, me dá, me dá Só que ele come a árvore Não sei porquê Vamos ver o que dá pra arrumar por aqui Eu tinha que fazer bala O Moshaps aqui tá meio pressionado Ele fez a redução do estômago Tadinho Tadinho nada ver bater na nossa casa Matou as tartarulas Fiquei com raiva agora Quanto tempo? Não sei Vim aqui ver se tem gunpowder Três minutos Eita, Maria Maria Tá escuro aqui Dá pra fazer 15 bala Sei que você gosta De bala Bala Ai meu Deus Vem cá Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha o baralhinho que o Raptor agora tá fazendo Que tu faz Tipo um ronadinho E nível 8 Olha, é um casal Um 32 e o nível 8 Onde, mulher? É... Não... Na pedreira Na pedreira? Eu não sei disso não Mas, rapaz, você não sabe onde que é a pedreira? Não Pedreira? Onde tem os moshoppos aqui? Não Porque tem os moshoppos aqui É, perto da onde que eu achei o... O Rex Tem um trodão aqui Qual o doce? Ah, o White Walker e a Black Sky Nossa, velho Tô falando que isso aí é a pedreira Mas isso aí é... É perto... É perto do laguinho da neve Laguinho da neve É, aquele laguinho que a gente pegou o porquinho Você não lembra do laguinho da perdição? Ah Nossa, não É perto, mas não é de cima, não Tô indo É um destroçador aqui Na verdade, cheguei Eu já tô na neve aqui Tô só dando uma volta aqui Por aqui Eu vi um bronto ali Ah, meu Deus Tem um Raptor Arfa aqui A pedreira é aqui, por acaso? Tá cheio de bronto aqui Você chega assim e pergunta Moço, aqui é a pedreira? Ah, tem dois patirinos Um 32 E um 8 Nossa, esses aqui Não sei, isso aqui não tem cara de pedreira pra mim Moço, olha a combada de compa que eu achei Meu Deus É Coisa maior ainda do mundo Laranjinha Eu achei um outro patirino aqui Deixa eu ver O patirino é 64, tadinho Vai ser atacado por um Raptor Tem um bronto aqui, ó Vamos ver Olha um 100 Que tal um 100? Pode ser Ai, ai, ai Você que sabe Oh, tá correndo E tem um 80 Tem um 100 e um 80 Pegou os dois Se não há dúvida, pegou tudo logo São dois machos Ah, mano Vou ter que interagir Falar oi, tudo bom Interagir por quê? Porque eu não tenho ideia É, mente Ah, tá Ai, 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 ai Ixi, agora Ó, desce uma terceira de novo Tô te falando Tá esquisito Ah, não acredito que eu vou ter que setar os bagulhos Então, você tá onde? Tô Derrubei o patirino aqui Ah, mulher Vamos pegar o track O track não O broto Mas o broto A gente pega no seu vídeo Ah, então ok Ah não O patirino bateu no outro patirino Tadinho Então, a gente vai ter que ir pra casa Pro V-Wave Ué Ele jogou um Pózinho da paixão aqui Ih Tá Pega a fruta Você aí Pega a fruta Você aí Ih, já vai acordar Vamos ter o Narcoberry Meu Deus Gente, tem pouquíssimo topou esse bicho É Qual que você derrubou? Oito? Oito e o trinta e pouco Socorro Acordo Meu Deus do céu Pega todas as frutinhas da velocidade da luz Ah Nossa senhora Eu tô com sede Que hora? Você tá viva? Que hora? Eu tô aqui Que hora? Tô Tá travado Mas eu tô aqui Ah tá Ai meu Deus Eu acho que eu tô Não sei Nossa, véi Tô podendo ele abaixar muito rápido É, ele é muito rápido Tem que pegar Fazer aqui Boa Acho que é melhor Desculpa Qual será que é que eu vou dele? Ixi Calma aí Deixa eu ver aqui Pachirino 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 Pachirinosaurus A quibodele é Ué Pug repelente Ué Né Não Acho que Não sei não Será que dá pra fazer? Acho que não Precisa de sap Não Não sei Eu não lembro como que faz Na verdade precisa de De fruta E eu acho que é aquele bagulho Lá de manter acordado Acho um monte É, acho que é Mas ele tem muito pouquinho Tô por Também um aqui Agora o outro não quer levantar nem com o preço de Jesus Cristo Não dá pra fazer o bug repelente Na equipe do table não? Eu acho que dá Mas vê aí, eu não tô na Na casa amiga Tá onde? Eu tô aqui na pedreira Eu tô aqui na pereira Onde tá você? Eu tô no comecinho Eu tô levando um Pachirino 64 Eita caralho Tá, vai, traz ele pra cá Tá travando Três chances de falecer Tô tentando dar mal Esse daí que você derrubou é qual? Esse aqui é 32, né? 32 machos Olha, que bom Esse daqui é fêmea Tá Não, 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 não Passivo Ué, que passe? No comecinho? Calma, calma Já tô chegando Já tô perto Ué Tem um bronto aqui Você virou um bronto? Não Com certeza não Ah, mentira Que parou de conseguir Justo agora Tá, esse aqui vai tá mais já Acho Ô, meu pai É, aqui o bronto dele seria bug repelente Mas ele doma com as outras coisas também É, a frutinha É, a frutinha A frutinha e o babete Oh, meu Deus Rápido Rápido ali Dono da pedra Dono da pedra Ah, é Cadê? Sumiu Oh, meu Deus Ele subiu Ah, você não vai ser dono da pedra, não A pedra é minha Não, vou cair Cai É, eu não sou a dona da pedra E tô presa Ai, meu Deus Travou Ai, caraca Bati no No patirina Ih Oh, Jesus Tá mafiome aqui Cadê? Agora eu tô encucada com aquele raptor Eixi, ele foi Ele deu o pozinho lá de sumiço Ah, não Tô rampando em tudo que eu encosto Eu tô vendo um carno Um carno Se esse carno pegar esse bicho aqui Eu vou ficar muito chateado Eu tô vendo um tráquio aqui Muito chateado Tô vendo um escorpião Nossa, quanto bicho Tem outro É aquele rosa ali? Eu soltando pó? Rosa soltando pó? Não, é laranja com marrom Acho que é Meio pretinho Oh, o pagino aqui damou Eu sei Ih, o carno tá aqui Ai, meu Deus Tem, tem, tem Tem, tem, tem Não Cheguei Eu brotei da lei, véi É que eu tô com sede Eu não consigo É, eu tô com sede Ah, mas eu tenho Uma garrafa d'água Uh, eu sou burra Essa era que tava aqui, né Olha a caixinha Aqui, ó Mesmo T4 Nossa, não Pegou Pegou na orelha dele, mas não pegou Você atira no corpito É Mas ele tá Tá correndo Ah, ele vai morrer Tatinho Tira um do pote Oh Não para a sauna Oh, meu Deus Ai Achei que ele tinha caído Calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui Quanto que eu tô pôr Nossa, ele tá com Falta ainda muito que eu tô pôr Ele vai morrer É, infelizmente Ele vai morrer Não, ele vai cair, ele vai cair É, o problema é que você tá lá na frente Quase que eu tirei da sua cabeça Pega a fruta Eu tenho aqui Não, eu já toquei Quero, quero, quero Olha só, olha só Presta atenção, presta atenção Ó, ó Nossa, véi Incrível e 11 de dano Nossa, 57 agora Tadinha No rosto dela Nossa, que bom Isso aqui é bom, que só O problema é que farm O corpo dela, né Mas também deve de lá Será? É Vamos pegar a Narcoberry Tem Narcoberry Narcótica eu tenho Deixa eu ver Eu acho que a Way Vai começar já de novo Ah, já? Não sei Não sei Eu tô achando só Tô num grande achismo Aqui Nossa, esse é de Morphodon Aqui é um lugar bom, assim Pra espalhar na bicha É Ah não, eu já sei Come rápido, amigo Nossa, vai demorar 300 milhões de anos Espera aí Eu vou lá em casa rapidinho Beleza Ai, meu Deus Tem que aproveitar e lavar pelo menos um Ai, caraca Tem uma fiom Mexendo o saco aqui Quase Comeram o Pache Só quase Cadê meu Pick up? O que eu fiz com o meu pick up? Pique Conta aqui Eu sempre ando com o meu pick up Eu achei até estranho Quem com o meu pick up? Ah, uma ovelha Bora tomar uma ovelha Brotou uma ovelha? Da onde? Uma ovelha No começo da pedreira Tem uma branquinha Branquinha Nossa, eu vi alguém Gritando no meu ovidinho Que hora? O Baby começou Ué De novo? De novo Ah, agora Pra mim eu apareci Ué É porque não tinha ninguém em casa Eles estavam conversando aqui Ai, eu vou morrer Ai, meu Deus Pua aqui Vem cá, Megatari Vem cá, vem Estranho porque Não tinha ninguém em casa Eu acho Mas é a décima terceira De novo Não sei porquê Oh, bug Que misericórdia Olha Dessa vez Vem um monte De uma vez Tinha vindo? Tinha? Eu não tinha visto Tinha Veio Ai Morri Morri Para de empurrar A bicha Isso 3 mil Na fuça Olha O Zondodou O Zondodou O Zondodou Ele mata na mão Ou não Os bichos estão entalando Gente Vem cá, vem Você quer me encarar? Hot Wheels Legal que o Tiranos Cospe na cara do Dodou E sai voando É O Zondodou Eu dou o mesmo Tanto de dano Que eu não sei o Tiranos Se você tem uma ideia Nossa, só tá indo Rank 13 Rank 13 Igual da última vez Foi rank 13 Rank 13 Rank 13 Não quer deixar a gente Avançar Será que não dá Nem pra forçar? Pior que dá Mas já tá no final Vamos só tomar os bichos E ir Eu falo É Adiantar É tipo Não Quando for a próxima É Quando for a próxima Não é Consumíveis Vegetais Não É Pode ser Quero 4 É Drugs Tem Bug Repelente 3 Tô fazendo Bolo e Bug Repelente E tá escuro aqui Eu não tô chegando Nem minha fuça Engraçado Não fica noite Aqui não Você já percebeu isso? Faz tempo Que eu não vejo noite Oxe Oh meu Deus Agora eu entendi Por que que dá Pra fazer o Bug Repelente Aqui É que é onde? Por causa do Platzi rindo Não Não é que botei É Ai, ai, ai Ai, errei a porta Rápido, rápido Rápido Corre, corre, corre Nossa, aqui é muito boa O melhor lugar que a gente podia escolher Era esse aqui Aqui Tem muito farm Tem muito bicho Tem todos os bichos Tem carne Só não tem espino, né? Não tem estego É, parece Meio que perto ali da montanha Espino Mas É É meio que raro Espino é bem mais no sul Gente do céu Só porque eu te falei Que não tava ficando de noite Agora ficou escuro Aqui a ovelha Ela não me aguenta E eu esqueci de deixar o patinho em casa Que era? Oi Também é uma ovelha Ai Tamou? Também Oxe Segurou e eu topo o bichão? Aham Chegando, tá chegando Já Ah, agora eu cheguei Agora igual ali Ah, eu trouxe umas aqui, ó Tipo cinco Trouxe umas aqui Acho que é só agora esperar Porque faz tempo que subiu Eu tô só Entalando Socando na goela dele Nossa, a bola é muito boa, hein? O meu bolo Oxe Eu quero tomar água Porque eu preciso tomar água Eu também Eu fui em casa Não deixei o patinho Opa Levantou Leva esse aí Aham Vou colocar aqui Ué? Ah, tá aqui Meu pick-up Ai Dei pick-up em mim mesmo E aí Não fez barulho de De pick-up Ah Olha o ovelho aqui A-ri-pa-bap A-ri-pa-bap Hum Então, galera Nós vamos terminando por aqui Porque já até passou do tempo Mas espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like E lembrando que a segunda parte Olha o ovelha aqui É, o ovelha aí A segunda parte deste vídeo Vai estar no canal da Kiara Não se esqueça de se inscrever no canal dela E ver o vídeo Como você consegue andar nela e eu não consigo? Que absurdo Então leva ela pra casa Então é isso, pessoal Kiara Tem alguma coisa pra falar Obrigado por ter chamado E deixa o like Like Like, 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 like Like Muito obrigada por ter participado Nós vamos terminando por aqui Valeu Falhou Falou o quê? Falou aí de novo Ah Falhou Falou 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 Falou